Estou falando de atenção nem mesmo em relação a algo, apenas sobre estar atento. Nos sistemas yógicos, nós temos aquilo que chamamos de dashavadanis, chatavadanis. Isso significa que um homem fará dez coisas ao mesmo tempo. Agora, quando nada lhe escapa, todo mundo pensa que você é algum tipo de super-humano. Nós podemos lhe oferecer processos bastante dinâmicos, através dos quais você pode aumentar a sua atenção para níveis cada vez maiores. Minha questão é, o que significa foco para você e de que forma podemos aplicar o foco no nosso dia a dia? Portanto, qual a sua definição de foco? Ok. Existem várias formas de descrever essa palavra. em vez de dizer foco, se você usar a palavra atenção, você concorda que atenção e foco são quase a mesma coisa? Há uma pequena diferença. Existem algumas nuances, mas quando você diz foco, é como focar uma luz em algo, o que quer dizer apenas que o foco é sempre um ponto. A atenção pode ser muito mais abrangente. Veja agora, se você tem a visão clara, estou tendo problemas para ver aquele rapaz, porque ele está numa área escura do salão. Mas se o salão estiver bem iluminado, eu não preciso focar para ver as pessoas que estão sentadas aqui. Eu só preciso de atenção. Se eu estou atento, vejo todas as pessoas aqui da maneira que elas são. Mas agora eu estou interessado em ver esse rapaz em específico. Então, eu preciso de foco. Se eu tivesse somente o foco, sem a atenção geral em tudo à minha volta, estou falando de atenção indiscriminada, nem mesmo em relação a algo, apenas sobre estar atento, porque, somente porque existe um certo nível de atenção e consciência dentro de você, você consegue saber que você existe. Do contrário, digamos, no sono, na sua experiência, nem o mundo existe, nem você existe. Tudo o que acontece é que não existe atenção, e por não haver atenção, não há qualquer tipo de percepção. Então, a primeira coisa é a atenção, que exista uma compreensão geral de tudo. Depois, se houver um interesse em particular, então nós focamos nesse interesse em particular. Portanto, qual o propósito, qual a definição de foco, para que serve o foco e para onde o foco pode nos levar? Nós focamos em algo somente porque a nossa atenção não é aguçada o suficiente. Se a nossa atenção fosse bem aguçada, você não precisaria focar em nada. Nos sistemas iógicos, nós temos o que chamamos de dashavadanis, shatavadanis. Isso significa que um homem fará dez coisas ao mesmo tempo. Um outro homem fará cem coisas ao mesmo tempo. Isto é, ele irá cantar um raga musical específico, ao mesmo tempo que irá resolver um problema muito complexo de aritmética, ao mesmo tempo que escreverá poesia, ao mesmo tempo, dessa forma, ele fará dez coisas ou cem coisas. Existem pessoas assim? Você tanto pode usar isso para se apresentar em palcos? Como pode simplesmente usar isso na sua vida, se você for um empresário? É muito importante que, ao andar pelas ruas, você seja capaz de enxergar algo que a maioria das outras pessoas não consegue ver. Aí é que você se torna um líder, porque você é capaz de enxergar coisas que os outros ainda não veem. É nesse momento que você assume uma posição de liderança, porque, essencialmente, liderança significa que você está num palanque. Uma vez que você está num palanque, você precisa ver melhor que os outros. Então, a atenção é aquela dimensão que coloca você nesse palanque. Se sua atenção tiver que ser muito aguçada sobre tudo, então você deve parar de discriminar em termos de eu gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Isso é bom, isso é ruim. Isso é legal, isso não é legal. Isso é útil, isso não é útil. Se você não fizer nenhum tipo de discriminação, você trabalha apenas a sua atenção, não sobre estar atento a alguma coisa, apenas em estar super atento, não em relação a algo. Veja, neste momento, se você aumentar a voltagem neste hall em que você está sentado, quando a luz vier, a luz não estará pensando em termos de em quem eu devo focar. Quando a luz vier, tudo o que tiver aí nessa sala será visto. Isso é importante. Esse é um aspecto muito importante do processo iógico, que nós trabalhemos continuamente a nossa atenção, que nós continuemos aprimorando a nossa atenção para um nível cada vez mais alto, com voltagem e intensidade cada vez mais altas. Agora, nós não encorajamos o foco, porque foco significa consolidar toda essa atenção e colocá-la numa só pessoa. Suponha que você investiu todo o seu foco num só lugar e você não encontrou nada que vale a pena nesse lugar. O que você vai fazer no fim da sua vida? Isso é o que está acontecendo com a maioria das vidas. Agora, você trabalha apenas para tornar a sua própria atenção tão aguçada que mesmo que alguém foque em algo não será tão aguçado. Se a sua atenção for aguçada assim, você não deixará de perceber nada nesse universo. Agora, quando você não deixa de perceber nada, todos acham que você é algum tipo de super-humano? Não, não, não. Isso não é sobre ser super-humano. Isso é sobre perceber que o ser humano por si só é super. Portanto, se você cultivar a sua atenção, nós podemos lhe oferecer processos muito dinâmicos através dos quais você pode aumentar a sua atenção para níveis cada vez mais altos. O quão claro você enxerga determina com quanto êxito você caminha nessa vida. Não há dúvida sobre isso. A quantidade de falta de clareza que houver em você, esse é o mesmo tanto de tropeços que você fará em sua vida. Simplesmente não há dúvida sobre isso. Então, se você quiser, antes de mais nada, trabalhe cultivando essa atenção. A primeira coisa é você parar com o seu senso de olhar discriminatório, que você não olha para uma pessoa, ah, isso é um homem, isso é uma mulher, isso é um cachorro, isso é isso, isso é aquilo. Apenas preste atenção sem qualquer julgamento. Se você apenas prestar atenção a tudo e a qualquer coisa, sem qualquer julgamento, você verá. Se você apenas prestar atenção numa formiga, existem coisas fenomenais. Você está na Alemanha, quem sabe se você prestar atenção suficiente numa formiga, você pode vir a criar o melhor automóvel do planeta? Porque eu ainda não vi nenhuma máquina se movendo com tanta destreza quanto a de uma formiga. mas acredito que ninguém prestou atenção suficiente numa formiga. Então, a atenção, aumentar o nível de atenção é mais importante do que o foco. Para propósitos imediatos, se você precisar focar em algo, você pode, mas neste momento você pode fazer um experimento simples. Se você se sentar com o rosto levemente voltado para cima desse jeito e fechar os olhos, você verá que naturalmente haverá um foco entre as suas sobrancelhas, mas você pode estar consciente de várias coisas, das pessoas à sua volta, da sua respiração, das sensações em seu corpo, você pode estar consciente de tudo e ainda assim estar focado. Então, o foco mental é uma possibilidade limitada, mas a atenção, o aprimoramento da atenção que por fim o coloca num espaço onde você se torna consciente ou nas palavras dos outros super consciente. É apenas consciente, mas as pessoas pensam que você é super consciente. Por conta disso, você percebe as coisas como elas são. Para isso, o mais importante é que a sua mente não esteja funcionando como um prisma, distorcendo as coisas e criando designs onde eles não existem. Sua mente se torna um simples espelho. Ela apenas mostra tudo simplesmente do jeito que é. somente quando você vir tudo simplesmente do jeito que realmente é, você terá a habilidade de lidar com tudo sensivelmente. Do contrário, você fará de muitas coisas uma bagunça. E isso é muito importante para um empresário porque você não tem um emprego. que você não tem um emprego. Você tem um emprego. Você tem um emprego.